Bom dia, esse canal conseguiu uma parceria filé junto com a revista 4x4 Companhia, que é digital agora. E a Mou, conseguimos uma parceria para colocar 4 amortecedores Rancho 9000 na nossa expedicionária de velha de guerra aqui. O Rancho 9000 é um amortecedor premium, top de linha, que tem 9 regulagens de carga para você conseguir deixar o amortecedor. De mais mole para mais rígido. As posições 1, 2 e 3 é a carga normal de um amortecedor normal de fábrica. A 5, 6 e 7 já começa a dar mais rigidez no carro. E a 8 e a 9 é power mesmo, é para deixar mais rígida mesmo para pegar a estrada, para fazer um off-road mais firmeza. Vamos ver aí o que isso vai mudar no meu carro. E eu vou dar um feedback aqui para vocês depois, porque eu já vou viajar agora nessa semana entre Natal e Ano Novo. Quero pegar a estrada, já quero pegar a estrada na posição 9, que é para ver que tanto vai mudar no carro. Vamos ver, vamos acompanhar a troca dos amortecedores. Parceria 10, hein? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Legenda Adriana Zanotto 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 Do Rancho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto